E aí, pessoal, beleza? Estamos em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e vamos sair aqui do bairro Ribeirana e vamos até o trevão ali da rodovia Ianguera. Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares da cidade. Hoje, pessoal, é sábado, dia 15 de julho de 2023, e agora são 17 horas e 50 minutos, e nós estamos saindo aqui, próxima do Parque Curupira, e vamos dirigir pelas avenidas Francisco de Oqueira, Maria de Jesus Condeixa, Castelo Branco, e terminar nosso passeio ali no trevão da rodovia Ianguera, como vocês podem observar neste mapa. Você que está chegando agora no nosso canal e gostar desse tipo de conteúdo, caminhando ou dirigindo pela cidade, se inscreva no nosso canal também, e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe este vídeo com os amigos, e assim você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal para outras pessoas também. Acompanhe também outros vídeos do nosso canal através das playlists, lá tem vídeos dirigindo e caminhando, e também vídeos separados por regiões da cidade. Agora aqui estamos na Avenida Maria de Jesus Condeixa, na região do Jardim Palma Travassos. Agora cruzamos com a rua Arnaldo Italiano, à direita ali a gente chega lá no bairro Iguatemi e também no Nova Ribeirânia. Agora nós vamos seguir até chegar ali na rotatória, onde tem a ligação das Avenidas Maria de Jesus Condeixa, 13 de Maio, Castelo Branco e Claus Bevilacqua, que a gente vai entrar à direita na Avenida Castelo Branco. Aqui à esquerda é acesso para chegar ali no estádio Francisco de Palma Travassos, que é o estádio do comercial Futebol Clube. Aqui à direita no semáforo, a gente chega no Jardim Presidente Médici, também tem acesso ali para chegar no atacadista Açaí, e também é o retorno para chegar ali no estádio do comercial Futebol Clube. E agora que antes da rotatória tem outro acesso para chegar ali no atacadista Açaí, e agora chegamos na rotatória, vamos entrar à direita. Contornando a rotatória à esquerda, a gente chega ali nos bairros Castelo Branco, Parque Bandeirantes, Jardim Paulistano, Jardim Paulista, entre outros. E aqui do lado direito da marginal da Avenida Castelo Branco, a gente tem ali o Açaí, e ali é o bairro Presidente Médici ainda. E depois do Presidente Médici vai ser o bairro Ibatemi e depois o bairro Nova Iberânia. Agora aqui à direita é a saída para chegar no bairro Ibatemi, e ali na Avenida Leão 13 e na Unaerpa. Pegando a Leão 13, a gente chega também no Toninho e ali no bairro Lagoinha. E esse viaduto à frente é que faz parte da rotatória da Avenida Leão 13, que eu falei que dá acesso ali para Lagoinha e para o atacadista Açaí. E aí, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá. Agora a próxima saída à direita A gente chega no bairro Nova Ribeirânia Pedido presente Kennedy No novo shopping, no fórum E também tem acesso para chegar no bairro Lagoinha A gente chega no bairro Lagoinha Agora aqui na última saída antes do trevão A gente tem acesso para chegar na rodovia que vai para Araraquara E a rodovia Antônio Machado Santana E na entrada dos fundos do novo shopping E ali é onde fica o Poupa Tempo e também o Parque do Gorilão E ali a gente chega também nos bairros São José e Manuel Pena Agora chegamos no trevão A direita aqui a gente vai em direção a Campinas e São Paulo E contornando a esquerda a gente pega em direção a Franca e Uberaba E também em direção ao aeroporto Leite Lopes Agora seguindo sempre em frente a gente chegaria lá em Serrana Agora aqui na frente a gente está vendo o viaduto Que dá acesso ali para Franca e Uberaba Agora a gente vai sair à direita Em direção ao bairro Recreio Ayanguera E vamos fazer o retorno Para a gente poder terminar o nosso passeio de frente para o trevão A gente vai sair à direita Aqui à direita Entra no bairro Recreio Ayanguera Vamos contornar aqui à esquerda A direita A gente chegaria lá no Recreio Internacional E no Portal dos IPs Agora a gente entra à direita Aqui para a gente poder acessar o trevão Lá na frente a gente já consegue ver Uma parte do centro das caras À esquerda aqui a gente entra na rodovia E ali na frente à direita a gente pega o acesso para chegar na rodovia Ayanguera No sentido de Franca e Uberaba E agora a gente vai chegando ao final do nosso passeio Espero que tenham gostado Se gostaram curtam Compartilhem e se inscrevam E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço a todos E até mais Tchau, tchau